Oi minha gente, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Gente, o Junio veio aqui pra perder. Eu vim pra sujar a gente aqui hoje. Gente, hoje eu vim aqui, eu trouxe o Junio, pra quem não sabe, é o meu noivo. E a gente veio pra fazer um torta na cara especial do dia dos namorados, né, Lu? Ah, é? Podia se namorar? É, pois foi. Então, gente, a gente vai fazer perguntas e respostas sobre a gente, e aí quem errava, torta na cara. E tipo assim, se eu fizer uma pergunta pro Junio, pra vocês verem que o Junio tá procurando encrenca. Se eu fizer uma pergunta pro Junio... Não, não tá procurando encrenca, como sempre. Não, eu sei que procura. Eu sou sempre justa. Por exemplo, eu faço uma pergunta pro Junio. Daí o Junio acerta, ele tem direito de jogar torta na minha cara. Então, gente, se você quiser conferir, a gente topa na cara, que pessoas serão humilhadas. É só continuar assistindo o vídeo. Se bora? Bora. Gente, ó, pra vocês que não sabem, felizmente a gente procurou o Chantilly, gente. Que ia ser tão bom, tão gostoso, né, gente? Iiiiih! Iiiih! Valeu, meu Deus, como é muito! Uuuh! Meu pai, é muito potente, doido! Eu pensei que eu saí meio pouquinho. Amor, porque tu fez? Isso é uma bala, é uma bala isso aqui. Amor, pega o pano. Amor, porque tu fez? Gente, que ódio do Junio. Vai ter revanche, viu? Como eu ia explicar pra vocês, que eu acho que vocês já entenderam, a gente vai fazer com espuminha de carnaval. Deixa eu fazer aqui, nem aquelas blogueiras lá, blogueiras. Vou mostrar aqui o produto pra vocês. Foca, câmera... Então, gente, espuminha de carnaval, porque a gente não acha o Chantilly da nossa cidade, prático, né? Então, gente, vamos lá, primeira pergunta eu que faço. Ó, lembrando que não tem pergunta anotada, não, vai ser na hora. Não tem, vai ser na lata aqui. Primeira pergunta, eu já vou até encher aqui, porque é só de raiva. Pelo que ele fez comigo, gente, eu já não encheram. Primeira perguntinha. Se eu acertar. Ou seja, olha na minha cara. Primeira pergunta, como que é o nome das minhas duas avós? Oxe! E é pra saber isso, é? Eu já liguei. É pra saber? Eu já liguei. Eu já liguei. Eu já liguei cinco. Elisabete. Quatro. Elisabete. Três. Elisabete. Dois. Peraí. Dois. Elisabete. Elisabete é a menina, uma menina. Jú, tu vai esquecer dessa, Jú. É porque eu chamo só tua avô. Ah, não. Então já vai. Põe meu cabelo. Meu cabelo. Põe meu cabelo. Põe meu cabelo. Ei, tardei 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 meu cabelo. Não, amor. Foi pescado. Limpo logo. O meu nome dos meus tios, por parte de mãe, tudinho. Eu já falei. Foi bom. Porque a parte do meu pai é trinta irmã. Pois eu sei. E você vai fazer uma torta de novo. É o nome completo de tudinho. Não, você não. O CPF dos meus tios tudinho. José. Filho. Não, é bom. É José. É José. É José. Não. É José. José, filho e Elton. E o resto? É todos. É três. Você disse homem. Você falou tio. Eu não falei tio. Ei, essa torta de adulto. Não, não falei tio não. Taca amarracinho. Taca amarracinho. Taca amarracinho. Taca amarracinho. Eu criei o meu canal no YouTube. Dezembro de 2014. Ai, a você, amor. Dezembro de 2014. Foi sim. Ei, Valdeza. Foi sim, viu? Foi sim. Foi sim. Foi sim. Foi sim. Eu falei outubro. Eu falei outubro. Eu falei outubro. Eu falei outubro. Eu falei outubro, não? Eu falei 10 de 2014. Pode? Pode olhar na câmera aí. Dezembro de 2014. Ai. No meu CPF. Me pompe. Me pompe. Ou RG pode ser? Não. Oxi. Ah. Qual foi o ano que eu vim pra picos? Ei, meu filho. Isso aí. Me pompe. Qual foi o ano que eu vim pra picos? Júlio, você não quer me contar isso? O ano certinho, não. Devagar, amor. É a fina sem caprichada, né? Você... O ano que você veio pra picos? Não. Ai, eu tô com medo. Vinga logo. O ano que você... Amor, eu te amo. O ano que você veio pra picos. O que foi? Iiiiiiii. Pera aí, pera aí. Mentira, amor. Quando foi? 2012 eu me lembro mesmo. Não foi em 2012. Quando foi? Porque quando eu tava aqui em 2012, já foi muito tempo. Tudo junto? Tem certeza. Eu passei o remenho pra 2012 e aqui já. Quanto foi? Foi em 2011 ou 2010. A virada pra 2012 eu tava morrendo de medo. Que disseram que ia acabar o mundo. Pera, amor. Pera, amor. Toma. Ai, meu Deus. Vai, agora é aí. Eu vou me vingar, hein? Gente, não bota só depois. Não, não bota só depois não. Fica só água. Eu vou lá pra falar e você vai errar. Eita, minha filha. Balanço. Eu quero que você diga se eu já tive um aniversário, se eu não, e se eu tive em que ano foi. Você nunca teve meu aniversário. Tu diz aí que nunca tinha tido aniversário. Não sei. Eu falei pra você, amor. Eu nunca tive aniversário, mas o meu aniversário de 18 anos fizeram uma surpresa pra mim. Ih, aniversário de surpresa? É sim. Aniversário não, é não. É a surpresa. Ai, que adora, hein. Ei, minha orelha tá toda coisada, viu? Adoro. Eu quero que você diga o nome de todos os primos por parte de mãe. É fácil, você conhece tudo. Eu quero que você diga quantos primos eu tenho. Não, vou botar a parte de pai, não, porque é muitos mesmo. Tem muitos primos. Arlan, um monte de gente. Vou botar a parte de mãe que tu já conhece mais. Marcelo, Dani, Gabi, Nelly, Taling, Gabriel, Jefferson, Clayson, Sabrina. Tem o menino, o filho do Zé, o Lucas. Ai! Tem a filha do filho, as duas filhas do Zé que faltou. Foi você nunca me falando. Ah, foi sim. Ah, foi sim. Ah, mocinha. Ah, por isso que suja. Suja? Qual que suja aqui? Não, não, não. Ele não pagou. Eu fico com pena de tu. Eu fico com o peito dela. Fica. Não paga essa. Eu fico. Eu fico. Os primos eu tenho também. Arroba de três A do O. Quatro da Daiane. Dois da menina da Eleni. Ai tem mais dois da Laiane Reni. De olho em você, irmão. Vocês não fazem ideia da sujeira que a gente tá fazendo quatro. Você tá ensinando pra sua própria cara, viu? Essa aqui é pra arrebentar a boca do balão. Digo o nome mesmo de três cachorros que eu já tive. Eu sempre falo dos meus cachorros. Mel. White. Esse é conhecido. É o mais banal. Dá uma dica, amor. Será? Eu que andava por cima do muro, lá de casa. Eu sempre falava. Lobo. Errou. É tigrão. Me dá a torta. É tigrão. É, não vai. Eu digo até o nome do cachorro. Eu disse toda uma dica. Eu espero que eu tenha muito paia. Em qual ano eu terminei o ensino velho? Essa é fácil, meu irmão. 2013. Peraí, peraí. Não, não. Amor. Alô, se a vaca eu amo. Não, não. Desculpa. Vou estacar agora o primeiro, se eu mereço assim. Direto, direto. Vai. Tudo bem. Foi que ano? 3,12. Ué, velho. E essa é a pelada? Valida. Essa é a pelada que você não quiser ser. Agora tu vai ver. Vai ver. A lapada vai ser certeira. A lapada vai ser certeira, amor. E o filho, 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 filho. Diz o nome aí de um amigo meu de infância. Dois. Dois amigos de infância. Danilo. Diz outro. Diz dois. Danilo. Peraí, peraí. Ei, Júnior, Júnior. Eu tô pensando. Amor, quero um pouco. Diga dois. Você falou só um. Você nunca falou. Você falou só um. Toma. Amor, desculpa. Não foi eu. Meu Deus. O que foi que aconteceu? Ó, foi o Henrique que me induziu. Vinha cá Henrique. Vem cá Henrique. Vem. 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 Foi o Henrique que mandou. Ele deu corda. Eu peguei corda. Não tô lento. Quem quer um vídeo meu e do Júnior aqui no canal pode... Vocês estão precisando de um vídeo novo. É verdade. Hoje é novo. A galera que quer esse desafio vai fazer o que? Vai comentar Com licença, se você quiser relaxar Eu não, eu não Taca nele, taca nele Não, não Não Ei não Isso é tudo pessoal Tudo pelo cliente Vai valorizar como a sua cabeça Tem que ter uma última pergunta O que você fez comigo não se faz Primeiramente, quando eu comecei fazendo O que eu ia botar? Tem duas chances? Administração Vai valorizar um peitão Não dá pra minha cara Vamos ver se vai virar Não, não Eu vou segurar de novo Tá bom 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 Eu não tenho nada a ver com esse vídeo Se você gostou desse vídeo Clique Gente, o menino tem medo O que vai acontecer com o nosso ônibus? Não vai passar no ônibus O Henrique tá estilo Assim, ó Duas vítimas de ataques Foram Foram concedidas Se você gostou, vale o vídeo Clique no gostei Se inscreve no canal Dá o seu joinha Que a gente sofreu, viu? Tchau, gente Tchau, galera Muito obrigado por estar aqui Agora todo mundo vai limpar o mar Muito obrigado Agora vamos fazer uma faxina no quarto Obrigado É urgente, né? É o jeito Mãe ligou Eu acho que a minha mãe ligou também Não, não ligou Tem que limpar A do Henrique também ligou Não ligou Tchau, Anderson Obrigado, viu?